Viaja e vem buscar o meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim, o que eu posso fazer? Tô com saudade de tudo o meu desejo Tô com saudade do beijo Israel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De caminhar no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Eu luto quando estou com você Estou nos braços da paz Eu luto quando estou com você 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 Obrigado.